Fazer o tour dessa casa, casa logo, vou fazer agora. Ih, que é isso? Nego House! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Ih, que é isso? Nego House! Fala galera, só se vê que eu vou me lembrar desse canal, lindo, maravilhoso. Aê! Ih, então, faz tempo, né? Então, eu falo que eu vou fazer o tour dessa casa, casa nova, vou fazer agora. Então, já se inscreve no canal, inscreve aí, deixa o like, por favor, se inscreve. Eu já tô no meu quarto, como vocês podem ver, aqui não tem nada no meu quarto, deixa aqui. Só tem aqui, só tem aqui, a cama, só tem a cama, que tá, que eu não amei, o guarda-roupa. Tchum! Tchum! Aonde eu acima a TV. Tchum! Oi velho! Tchum! Aqui! Onde eu gravo os vídeos. E vai aqui que sai, o marido meio do campo aqui Aí você não tem que ver, vai ser aqui Aí ali já vai a sala Pois é A sala e a TV Aqui tem uma festa E o marido meio do que Quero ficar perto Não sei Ou então Como é que você que vai ter? Não sei Ou eu estou amassada O que eu vou ter? Que isso? Que isso? Que isso? Para você. Neda Não, eu vou ter uma festa Não, eu não sei Não sei Como é que eu vou ter prova Aqui o quarto tá Chovana Não é Chovana? Dá um tchau aí Dá um tchau Chovana Olha o que tem no quarto, todos os quartos tem isso aqui, na sala, na cozinha Né Chovana? Tchau Oi? Não E o quarto tá doce a mesma coisa que tem bagunça Né dos bagunça, teu quarto tá bagunçado Ah, o banheiro, tem um banheiro, banheiro tá bagunçado, banheiro 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 E o Zui, tá passando um aranha, hein? Acorda esse sentido E aqui tem uma área O cachorro bagunçou tudo a área ali Tem que ir arrumar aquela área ali Ou tu não vai Quarto da minha mão eu não vou mostrar E voltamos aqui, de novo, pro meu quarto Então esse foi o outro pela casa Não sei se foi bom Vai ser isso Então Se inscreva no canal, por favor Pra me ajudar Bastante Que eu tô soando Tá um calor Da vestida aqui Meu Deus Olha o cabelo pelo cabelo So I'll be born Open hands Let it walk Now you can love me again 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 You better love me again You better love me again You better love me again Take care